Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples, basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e aos poucos a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até quatro vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal, menos de 2% da população. Enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30% e os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Não aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui a satisfação maior é minha. Estou aí para doar sempre que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue, salva vidas, né? Olha só.